Porque os caras, não, eles não vão mexer com a gente, não, vocês, vão mexer só com os bolsonaristas, né? Eles vão deixar a gente em paz, vão deixar a gente de boa, pode ficar tranquilo. E agora? E agora, né? Os caras querem tirar o Carlos Jordi porque sabem que o cara vai ganhar, ele vai tentar candidatar a prefeito. Não é nem tentar, né? Se ele se candidatar a prefeito, ele vai ganhar. E aí? Os caras estão pirados, eles querem comandar tudo, eles querem estar no domínio de tudo, né? Rapaz, esse negócio é sério. Essa denúncia aí é séria, agora os caras entraram lá, mandaram a PF entrar lá e pegar o computador. Os caras vão ficar piano, bicho. Eu mais fico, tipo, sem entender aqui, os deputados, senadores, vão ficar pianinho, não vão fazer nada. Ameaçaram, ah, nós vai tirar o poder de um ministro e só fazer isso, fazer aquilo. Tá aí, ó. Cadê? Não fizeram quando teve a oportunidade. Eles não ameaçam, gente. Eles não ameaçam. Ele vai lá e faz, né? Quem ameaça é quem se acha poderoso, né? Aquele cara brabo. Não, nós vai fazer o prudentão emo, medroso, que tá com medo de acontecer. Bolsonaro ameaçou quatro anos. Ela falou, não, vamos tirar esse cara daí no sapatinho, no pianinho. Quem tá se sentindo acoado, ele fica ali caçando alguma coisa pra ele pegar, né? Pra ele revidar, pra ele dar uma, uma e essa uma, derrubar o peão. Foi o que os caras fizeram, né? Derrubaram o Bolsonaro. E agora tá derrubando todo mundo que entrar no caminho deles. E todo mundo tá de boca aberta, achando que, não, essa foi a última, aquela foi a última. Dessa vez eles vão parar. Não vai parar. Enquanto não cair todo mundo, eles não vão parar. E agora eu acho que já é tarde pra querer reagir. Vou ficar por aqui, pessoal. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Se puder, tá dando essa moral, essa força aí pra gente. Se inscreva em nosso canal. Acione o sino das notificações. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.